Fala, Sniper! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Nesse vídeo, vou explicar o que acontece se caso uma corretora quebrar. Então, se você tem essa dúvida, fique até o final do vídeo que entenderá de uma vez por todas esse assunto. Bom, muitas pessoas se perguntam o que acontece caso uma corretora falher. O que acontece com os investidores e o dinheiro que ficou na conta corrente? A grosso modo, o que acontece com a corretora em caso de falência, onde o mais correto a se dizer seria liquidação extrajudicial, é o mesmo que acontece quando um corretor de seguros ou até mesmo um corretor de imóveis tem sua falência decretada. Ou seja, seu carro continua assegurado, você continua com sua casa e, no caso da corretora, você continua com suas aplicações registradas sobre o seu CPF. Quem faliu foi o intermediador do serviço. Gente, corretagem é sempre corretagem. O serviço dessas empresas são intermediar negócios. Lembre-se, quando você investe através de uma corretora, você está investindo através de uma corretora de títulos e valores imobiliários. Você não está investindo nela, você está investindo através dela. Ela está te prestando serviço. Sua relação com a corretora é uma relação de consumo. A própria CVM define as corretoras e distribuidoras como sendo instituições financeiras que têm como atividade principal ou acessória a intermediações de operações no mercado, regulamentados de valores imobiliários, como é o caso dos mercados de bolsa e o de balcão, organizado ou não. Portanto, o serviço das corretoras consiste na execução de ordens de compra e de venda de valores imobiliários para seus clientes. Elas também podem disponibilizar informações de análise de investimentos e realizar administração de carteiras, inclusive criar e administrar fundos de investimentos. Basicamente, uma corretora de valores exerce praticamente o mesmo tipo de corretagem de que qualquer outro tipo de corretor ou corretora. Seja corretor de imóveis, corretor seguro ou corretora de valores. São iguais, são meros atravessadores e facilitadores. A diferença é que, no caso de seguros ou imóveis, você pode eliminar o atravessador e ir direto na fonte. Mas, no caso dos investimentos, isso nem sempre é possível. Você pode, por exemplo, bater na porta de um banco e abrir conta e começar a comprar CDBs, LCIs e LCAs daquele banco. Talvez você já até faça isso, sem a necessidade de uma intermediação de uma corretora. Mas, você não pode, por exemplo, bater na porta da Secretaria de Tesouro Nacional e pedir para comprar títulos da dívida pública federal. Ou, não dá para bater na porta de uma empresa de capital aberto dizendo que quer comprar ações e virar sócios da empresa. Nesses dois casos citados, em vários outros, você precisa de uma corretora de valores para intermediar a operação. Essa operação pode ser feita através de uma corretora independente ou de uma corretora vinculada a algum banco. Agora, vamos imaginar que a corretora quebrou. O que acontece com os investimentos? Bom, se você investe em títulos públicos, você está emprestando seu dinheiro para o governo. Então, o seu risco é de o governo quebrar e não a corretora. Esse risco é bem pequeno. Inclusive, eu já até falei sobre ele aqui no canal. Isso vale para qualquer aplicação que você fizer através de corretora, viu? Por exemplo, se você comprar ações ou debêntures, seu risco está na empresa em que você está investindo ou emprestando seu dinheiro. Se você estiver investindo em CDB, LCI ou LCA, o risco está no banco emissor desse título. Você não tem que se preocupar em caso de falência da corretora, pois todos esses títulos não ficam guardados na corretora, e sim em agentes custodianos. Esses agentes são empresas que realizam o serviço de guarda desses títulos. Logo, os títulos públicos ficam guardados ou custodiados, essas duas palavras possuem o mesmo significado, na CBLC, a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é um departamento da B3. É nesse departamento que seus títulos ficam registrados em seu CPF. Agora, quando você investe em títulos privados, ou seja, em CDBs, LCAs, LCIs, LCIs, debêntures, eles também ficam guardados e registrados em seu nome e no seu CPF em uma instituição chamada CETIC, que seria Central de Custódia e Deliquidação Financeira de Títulos. Já as ações ficam registradas na CBLC da B3, como eu já disse. Enfim, quando você investe através de uma corretora, automaticamente você também fica com uma conta em seu CPF, na CBLC e na CETIC. E esse registro, que importa? Quando e se sua corretora tiver decretada sua liquidação extrajudicial? Traduzindo, falência. Aí, se isso acontecer, bastará informar outra corretora para ser seu intermediário. Enfim, se sua corretora falir, não irá acontecer nada com suas aplicações. Fique tranquilo, a corretora é apenas o intermediário entre as instituições que ofertam os títulos e os investidores interessados em comprar esses títulos. Então, Snipers, é isso. Até o próximo vídeo. Deixe seu like. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Ah, e se você é novo por aqui, se inscreve no canal para saber mais sobre finanças e investimentos. Até o próximo vídeo.